Marcos Matos e você, juntos e contando com você, em nosso canal do YouTube, o Rei das Câmeras Marcos Matos, o Rei das Câmeras Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Marcos Matos e você Eu sou Marcos Matos, o Rei das Câmeras, sempre levando a melhor informação Dessa vez, essa câmera lâmpada que usa o aplicativo V380 Pro Por isso que eu falo, quando você compra essas câmeras importadas Sempre que você abrir a caixa, olhar qual é o aplicativo que vem No manual, você vai olhar qual é o aplicativo que vem Geralmente tem um código de QR, quando compra comigo, o aplicativo já vai corretamente Lembrando também, na caixa, você pode escanear para baixar o aplicativo Porque as vezes você vê essa mesma câmera, eu estou com uma câmera dessa O design é igual, mas as vezes o aplicativo é diferente Tem vários modelos com vários aplicativos diferentes Então se você pegar essa câmera e for usar o aplicativo UC, não vai conseguir configurar Por que? O aplicativo dessa câmera, o aplicativo dessa câmera é o V380 Pro Então cada câmera tem seu aplicativo E aí para configurar é muito fácil Nesse vídeo estarei explicando como você configura facilmente Você pode usar ela no bocal tradicional, você pode tirar a lâmpada da sua casa Tira a lâmpada e só conectar no bocal que você tem na sua casa Para estar configurando essa câmera facilmente Lembrando que ela acompanha o próprio bocal dela Para você ligar ela direto na energia Porque se você ligar aqui no bocal, quando você apertar o interruptor vai desligar a câmera Então muitas pessoas perguntam sobre isso O correto é você ligar ela direto Ah Marcos, eu vou anular meu interruptor Aí perfeito Lembrando que quando você configura essa câmera e coloca o cartão de memória para gravar Se cair a conexão de internet a câmera continua gravando Aqui embaixo vai aparecer o WhatsApp para vendas Eu falei o WhatsApp para vendas Deixe seu like e inscreva-se No canal Marcos Matos e você, o rei das câmeras Aqui o papo é sério Vem pra cá Dicas para configurar essa câmera Wi-Fi Aplicativo V380 Pro Dicas para quando você vai configurar essa câmera lâmpada Em formato de robô que usa o aplicativo V380 Pro Aqui você tem uma lâmpada comum, a lâmpada tradicional Vou tirar ela do bocal Lembrando que quando você compra essa câmera lâmpada Ela também vem um bocal para você ligar direto Porque se você ligar aqui, nesse bocal comum E estiver ligado no interruptor, vou até mostrar aqui Se eu desligar o interruptor, a lâmpada vai parar Então você tem que ligar direto A não ser que você desative o interruptor Aí é a critério de quem instala Então estou dando uma dica Agora vou pegar a câmera Vou conectar aqui, rosquear no bocal Lembrando que nesse vídeo estou mostrando duas formas de configurar essa câmera Que usa o aplicativo V380 Pro Ela ligada na energia, o que acontece? Aqui embaixo dela, vou até focar melhor aqui Ela tem esse buraco aqui escrito reset Para quê? Se eu fizer a configuração, Marcos, eu estou fazendo a configuração E não está aparecendo a descrição da câmera desse vídeo Que usa o aplicativo V380 Pro Eu vou pegar esse ferrinho que acompanha E pressionar aqui levemente Eu vou até tocar aqui É só um toquinho Pressiona levemente Porque tem pessoas que empurram isso aqui com força Vai quebrar a câmera, né? Então bem levemente Segura aqui durante 5 segundos A câmera vai resetar E aí você vai configurar facilmente Esse reset quando dá erro de configuração, né? Quando você compra nova não precisa fazer isso Quando você vai configurar essa câmera lâmpada Que usa o aplicativo V380 Pro Vou ligar ela na tomada, né? Você pode ligar direto no bocal Ou você pode fazer um cabinho E ligar direto no bocal que acompanha ela, né? Ela é bivote, 110-220 Vou ligar ela Está se movimentando Quando ela parar você vai já configurar Estarei mostrando Essa primeira forma que eu vou adicionar essa câmera Através do QR Code Lembrando que esse QR Code com o tempo ele vai sumir, né? Então, nesse vídeo Estou mostrando a primeira forma de adicionar pelo QR Code E a segunda forma sem o QR Code Como configurar essa câmera Wi-Fi? Aplicativo V380 Pro Configurando essa câmera lâmpada Que usa o aplicativo V380 Pro A primeira forma de adicionar ela O aplicativo já está aqui O aplicativo já está aqui V380 Pro Vou clicar nele Vou pular essa propaganda E aqui já aparece a câmera E aqui já aparece a câmera A primeira forma Eu vou adicionar pelo QR Code Mas aqui já mostrou a descrição da câmera MV Final 51 Cada câmera tem a sua descrição Mas eu estou fazendo aqui pelo QR Code Depois eu vou fazer por essa outra forma aqui Vou sair daqui Vou clicar aqui Adicionar dispositivo Para adicionar Para adicionar essa câmera Ou mais câmeras O procedimento é igual, né? Posso clicar aqui Adicionar dispositivo no mais Ou clicar aqui No lado direito também no mais Vou voltar aqui Tanto faz aqui Nesse canto Ou em cima Vou voltar de novo Tanto faz eu apertar aqui no azul Adicionar dispositivo Ou clicar aqui no lado direito Em cima no mais também Adicionar dispositivo Vou fazer pelo QR Code Vou clicar aqui Abrir o QR Code O leitor de QR Code Eu vou escanear aqui O QR, né? Então abri o leitor Vou tirar o telefone aqui do pedestal Ó Ó, escaneou já Vou posicionar aqui direito Aqui para Ficar melhor de explicar Aqui já está posicionado Fiz a leitura do QR Code Venho aqui Adicionar dispositivo Essa é a primeira forma Então aqui eu posso Determinar o nome Vou colocar aqui Meu nome Marcos Matos Ok Ó Clico aqui na seda E terminar Agora o que acontece Você fez isso Eu vou cancelar aqui Volta aqui Voltar para a tela inicial Quando você faz isso Faz a leitura do QR Code Vai aparecer assim É dispositivo offline Quer dizer que não está conectado Então o que é que você vai fazer? Sai do aplicativo Vai minimizar o aplicativo Posso vir aqui No celular você vai ver aqui Wi-Fi do lado esquerdo Clique aqui no Wi-Fi do celular E vai procurar a descrição da câmera Qual a descrição da câmera? Aqui no QR Code já tem a descrição Sempre vai aparecer MV e uma numeração Marcos, a minha não apareceu Esse MV Então a sua câmera Não está usando esse aplicativo Está usando outro aplicativo Existem várias câmeras Que são iguais Só que aplicativos diferentes Essa é para o V380 Pro Então está aqui A descrição dela MV MV Final 51 Eu vou clicar aqui Vai adicionar agora Na rede da câmera Está adicionando Na rede da câmera Depois que se conectar Você espera um pouco E vai voltar lá no aplicativo Agora eu vou voltar no aplicativo V380 Pro Vou clicar nele Olha o que vai acontecer agora Vou clicar aqui na câmera agora Vai pedir para adicionar uma senha Para você criar uma senha Lembrando que quando você Se cadastra no aplicativo Você cria uma senha Eu acho sempre importante Usar a mesma senha Para você não esquecer Então eu vou Colocar aqui uma senha Letras maiúsculas Minúsculas e números Que é uma senha padrão minha Sempre é bom Prestar atenção no vídeo Para Ah Marcos Não estou conseguindo configurar É só assistir o vídeo Com paciência Confirmar A câmera está aqui Vou virar a câmera para cá Vou levantar ela aqui E virar para o meu lado A câmera está aqui Porém Ela está no aplicativo Mas não está no seu Wi-Fi ainda Se você voltar aqui Vou fechar o aplicativo E vou vir aqui Vou voltar aqui no Wi-Fi do celular Olha o que vai acontecer Ainda está na rede da câmera Ela não entrou na sua rede Como é que você vai fazer Para entrar na sua rede Então você volta lá no aplicativo Parece ser complicado Mas é fácil Volta no aplicativo O que é que você vai fazer Você vai vir aqui Do lado esquerdo Nessa seta Vem aqui Você vai vir aqui Nessas três bolinhas Do lado direito Vai vir aqui agora Aqui do lado esquerdo Onde tem esse desenho de catraca Configurações Vai clicar em configurações E você vai vir aqui Configurações De rede Vou focar aqui melhor Você vai vir aqui Configurações De rede Vai clicar em configurações de rede Configurações de rede Você vai vir aqui embaixo Modo Aqui embaixo Aqui do lado esquerdo Modo de estação de Wi-Fi Esse modo de estação de Wi-Fi Você vai clicar E aqui vai selecionar Aqui já aparece Selecionar Wi-Fi Você vai clicar E vai aparecer a rede da sua casa Ó Vou focar melhor aqui Aqui vai aparecer as redes Você vai procurar qual é a sua rede Aqui no meu caso A minha rede é Marcos Matos Eu vou clicar nela E agora vai pedir a senha No seu caso Vai pedir a senha da sua casa Então vou colocar a senha aqui do meu Wi-Fi Coloquei a senha do meu Wi-Fi Coloquei a senha do meu Wi-Fi Ok Salvar Agora sim Ela está saindo da rede Dela e entrando no seu Wi-Fi Para você ter o acesso remotamente O que acontece? Muitas pessoas configuram a câmera E não fazem esse procedimento Aí ela fica na rede da câmera E você não tem acesso Se eu fechar aqui E voltar aqui no Wi-Fi O que vai acontecer? Entra no Wi-Fi do celular Ó A rede aqui Essa rede MV Ela vai sumir Já sumiu Já sumiu a rede MV E ficou agora só a rede Marcos Matos Então eu consigo Acessar Essa câmera de qualquer lugar Ela ativou o LED Porque eu estou próximo aqui dela Vou voltar lá para o aplicativo V380 Pro Vou clicar nele Ó E aqui do lado direito Eu vou desligar essa luz aqui Eu venho aqui Do lado direito mais E aqui eu tenho Controle de luz Está automático Eu vou fechar a luz Já apaguei Vou fechar aqui Explicando o que estava no automático Ó Vou voltar aqui para a tela inicial Clico aqui na imagem A câmera já está configurada Lembrando que no meu vídeo tem No meu canal tem vídeo Explicando como compartilhar Essa câmera Usando o aplicativo V380 Como gravar Mas nesse vídeo Só estou explicando Como configura Aqui do lado esquerdo Eu tenho um desenho De alarme Eu clico E já ativo o alarme Na câmera Vou fechar aqui Aqui embaixo Fechar Aqui embaixo Também do lado esquerdo Eu tenho como tirar foto Capturar Tenho como gravar direto No próprio aplicativo Tenho como falar Aqui reproduções Para entrar E reproduzir Reproduzir Quando você colocar Cartão de memória E aqui do lado direito Vou focar mais um pouco Aqui Aqui do lado direito Do mais Quando você clica Ela lhe dá várias opções Controle de luz Rastreamento Você pode clicar aqui Para habilitar O rastreamento Então aqui Quando você se movimentar A câmera vai Estar Seguindo você Vou desabilitar aqui Então para habilitar Entrou aqui No mais No mais Rastreamento Ativar rastreamento E aí a câmera Vai se movimentar De acordo com A movimentação Do local Vou fechar aqui Volto do lado esquerdo Então quando você Entra na câmera Aqui e clica no mais Te dá várias opções Vou até focar aqui Vou até focar aqui Melhor Porque está Pegando aqui A bagunça Vou voltar aqui Para o meu lado Perfeito Então aí eu clico Aqui de novo Mais Eu tenho aqui Controle de luz Rastreamento Calibração Automático Da câmera Essas configurações Aqui você pode criar Alguma Deixar aqui Você pode clicar aqui Para deixar colo Deixar preto e branco Intercolo Colo Intercolo Ou automático Para a câmera Se tiver a noite Ativa o infravermelho Ou você pode habilitar a luz Aí tem vídeo no meu canal Explicando como faz isso Vou voltar aqui Do lado esquerdo Volto do lado esquerdo Se eu quiser entrar Aqui nas configurações Eu venho aqui Catraca Do lado direito Essas três bolinhas Aqui Do lado direito Quando eu clicar aqui É configurações Então eu venho aqui Nessa bolinha Azul aqui Clico aqui Catraca E aqui você tem Todas as configurações Da câmera Que você pode estar fazendo Senha Mudar a senha Configuração De alarme Essa configuração De registro Aqui é para quando você Colocar o cartão De memória E gravar Tem vídeo no meu canal Também Explicando como grava Utilizando o cartão De memória Para o aplicativo V380 Pro Aqui tem vários recursos Eu tenho aqui também Controle Essa aqui Configurações De luz Essa configuração De luz Você pode Deixar aqui O início Que essa luz Vai acender E aqui o término Que ela vai apagar Você pode estar fazendo isso Habilitando É muito simples Vou voltar aqui Essa é a primeira forma Que eu expliquei Como você configura Através Do QR Code Agora eu estarei Explicando como você Configura sem o QR Code Aí a câmera está aqui Eu quero excluir ela Eu clico aqui Na tela Quando eu clicar Aqui na tela Aqui embaixo Já aparece também As opções aqui Eu tenho como mover Tenho como compartilhar Essa câmera Tem vídeo também No meu canal Explicando como Compartilhar essa câmera Usando o aplicativo V380 Pro Mas a proposta aqui Quando eu clicar na tela É para remover Essa câmera Como é que eu vou Remover ela Para configurar de novo Eu vou vir aqui Deletar Agora aqui vai pedir A senha Que senha é essa Marcos A senha que você Se cadastrou no aplicativo É a senha Para remover a câmera Por que? De repente A pessoa rouba Essa câmera sua Ele não vai conseguir usar Por que? Ela está vinculada Ao seu e-mail Então Como é que eu faço Para excluir ela? Você se cadastrou Pelo e-mail Então eu vou vir aqui Vou clicar na tela E venho aqui Do lado direito Onde tem esse desenho De lixeira Clico aqui Deletar E vou colocar Minha senha Para mim remover Essa câmera Está configurando A segunda forma De adicionar Essa câmera Sem o QR Code A primeira forma Mostrei E essa sem o QR Code Estarei mostrando Coloquei A minha senha Agora eu vou confirmar Para apagar a câmera Já deletei a câmera Na sequência do vídeo Estarei mostrando A segunda forma De adicionar Essa câmera Facilmente Segunda forma Para configurar Essa câmera Wi-Fi Aplicativo Aplicativo V380 Pro Segunda forma Para configurar Essa câmera Que usa o aplicativo V380 Pro Você vai resetar Ela Ela acompanha Esse ferrinho Ah, perdi o ferrinho Você pode usar Um clipe Aqui embaixo Tem um buraquinho Que você vai espetar O ferro Não pode colocar força Então você pode Quebrar Esse reset Da câmera Então Devagarzinho Aqui Vai pressionar Aqui Só um toque Segura Durante 5 a 7 segundos Já resetei a câmera Aí eu tiro Aí você fala assim Martins Na primeira vez A câmera se movimentou Aqui é a segunda vez Então se na primeira vez Movimentou E na segunda Não se movimentou Não quer dizer Que a câmera Não está pronta A câmera já está pronta Para você configurar Vou clicar aqui No aplicativo V380 Pro Essa é a segunda forma Para adicionar Essa câmera Vou pular propaganda Aqui do lado direito Aí o que acontece Quando você faz isso Já aparece aqui A câmera Já está mostrando Que a câmera Já está aqui Para você conectar Ela Aparece a versão MV Final 51 Tem essa forma De você adicionar Aqui A segunda forma Já vai aparecer Vou pular propaganda Já vai aparecer Dessa forma O que é que você faz Você clica aqui Na bolinha Do lado direito Marcou a bolinha Ficou azul Você vai vir aqui embaixo E para conectar Porque ela vai ser conectada A rede da câmera Ela está na rede Na rede da câmera Agora vai vincular A rede do seu Wi-Fi Então ela vai procurar Agora aqui A rede da sua casa Marcos Matos Essa é a segunda forma Aqui já aparece Minha senha Porque sempre estou configurando Várias câmeras E vai ficar salvo Aqui a minha rede Então eu vou confirmar Essa é a segunda forma Mostrei a primeira forma Que é através do QR Code E a segunda forma Sem QR Code Porque com o tempo Já achou a câmera facilmente Aqui eu vou colocar Casa E vem aqui Terminar Vou esperar um pouquinho Ela se conectar Voltar aqui Cancelar aqui Volta aqui Está aqui na tela Quando eu clico na tela Ela já vai pedir Para mim criar uma senha Sempre que você Se cadastra Em um aplicativo Você cria uma senha Então é importante Usar a mesma senha Ah Marcos Quero usar outra Tudo bem Mas Para não confundir Na hora que você For excluir essa câmera Então eu vou digitar Minha senha Essa é uma senha Só de teste Que eu uso aqui Essa é a segunda forma De adicionar Coloquei minha senha Clico aqui embaixo Na tela Aqui é para desmarcar Aqui Nessa seta Saio e venho aqui Confirmar Já abriu a câmera Muito fácil Você configurar Essa câmera Que usa o aplicativo V380 Pro Marcos Eu quero Aprender a gravar Aprender a compartilhar Tem vídeo No meu canal Para as câmeras Que usa o aplicativo V380 Pro A forma de gravação A forma de compartilhar É igual Essa câmera Que usa o aplicativo V380 Pro Eu sou Marcos Matos O rei das câmeras Sempre levando A melhor informação Comigo Papel Sério Vem pra cá O rei das câmeras O rei das câmeras Ainda é igual Sein